Salve a todos, meu nome é Rafael Cigano, como vocês já sabem, para quem não é inscrito se inscreva no canal vamos começar um novo vídeo, um vídeo diferente, um vídeo mais áudio, mais atenção e pouca visualização vamos fazer esse teste para que as pessoas fiquem bem esse vídeo é para trazer algumas simpatias e algumas coisas que vocês podem fazer para atrair positividade, prosperidade, caminhos abertos hoje é segunda-feira, dia 24 de 4 de 2023 segunda-feira para que todos saibam, entre aspas, o primeiro dia da semana e também é o dia de Exu, Exu Pombagira, aberturas de caminho então vocês vão acompanhar algumas simpatias que vocês podem fazer de uma forma muito simples qualquer pessoa pode fazer sem problema nenhum com negatividade, tá bom? Vamos lá a primeira, claro, vamos começar com o Santo Antônio, né? Para quem não sabe, Santo Antônio aí é um santo muito ligado ao povo de rua, né? essa simpatia é para Santo Antônio mandar fartura para sua casa, para sua vida, né? e essa simpatia está bem chegando, está chegando bem próximo, tá? você vai fazer ela no dia 12 de junho, tá? no dia 12 de junho você já se prepara para fazer essa simpatia que é uma simpatia muito antiga, passada de geração em geração, tá? asce 13 mini pãezinhos, você tem que fazer os próprios pãezinhos, tá? pãezinhos pequenos, muito fácil, na internet mesmo, ensina, você pode fazer o pão só de farinha de trego, tá? e você vai oferecer esse pão a Santo Antônio e peça uma dispensa farta, uma dispensa cheia, tá? deixe aos pés de uma imagem de Santo Antônio que você tem em casa por uma noite inteira, tá? com uma vela branca acesa ao lado, tá? simplesmente branca, não acenda de outra cor acenda branca porque branco atrai positividade e branco é uma cor universal no dia seguinte, guarde dois desses pãezinhos no armário, tá? dentro de um pote de farinha que é muito comum de se fazer, tá? e o resto desses pãezinhos você possa dividir com os seus familiares ou você pode simplesmente se alimentar de todos esses pãezinhos durante 10 dias seguidos faça isso com bastante fé, tá? que você vai atrair muita fartura pra sua casa Saravá Santo Antônio a próxima simpatia que vocês vão fazer é pra Maria Padilha, né? mas é uma coisa muito corriqueira, tá? você pode fazer na sua própria casa e se você for daquelas pessoas também que tem superstição de achar que Exu e Pumbagira pode fazer o mal você pode botar em algum altarzinho, tá? fora de casa, no seu quintal, na sacada do seu apartamento sem problema nenhum, tá? o que é que vocês vão fazer? vocês vão fazer, né? vocês vão pegar sete pedaços de canela em pau sete folhas de louro e uma vela vermelha e um prato de barro você vai botar tudo isso em uma forma de uma mandala de uma estrela vai botar essa vela no meio vai acender essa vela a meia noite do primeiro dia do mês, tá? não importa quando vai cair esse dia o importante é ser o primeiro dia do mês e você vai conversar ali olhando pra o céu, pra o tempo, né? pedindo a essa Pumbagira que nunca deixe faltar dinheiro na sua morada pode ser na sua loja também então essa simpatia pode ser feita dentro da sua loja, tá? então você vai conversar com essa Pumbagira que é uma Pumbagira muito poderosa principalmente uma delas chamada Maria Padilha das Sete Encruzilhadas que é muito conhecida você vai fazer esse pedido, né? e se ela sempre manter essa prosperidade nos caminhos que assim seja, né? no seu caminho quando fizer sete meses você entrega de novo essa oferenda você vai tirar a antiga e vai botar uma nova oferenda simpatia muito simples muito prática que qualquer pessoa de todas as idades pode fazer Saravá Maria Padilha outra simpatia também que você pode fazer para seu tranca-ruas é a seguinte você vai precisar se você for de menor, né? menor de idade você vai precisar de um adulto mas se você não for de menor você vai fazer o seguinte você vai pegar uma panelinha vai botar em banho-maria vai pegar sete velas pretas vai derreter todas essas velas e vai misturar junto a vela canela em pau pode botar anis estrelado pode botar folhas de louro folhas de alecrim e uma nota de dinheiro totalmente picada vai picar mesmo essa nota pode ser dinheiro antigo ou pode ser dinheiro novo você vai picar essa nota todinha o que você vai fazer com essa cera dessa vela derretida você vai botar ela num copo virgem pode ser aqueles copos de eixo copo de uísque e vai botar um pavio no meio que é um barbante preso em um pregador para ele ficar no meio vai derramar toda a vela com todos os ingredientes dentro e você vai deixar ela secar depois que essa vela estiver seca naturalmente não recomendo que bote na geladeira porque senão pode dar problema ela pode secar por fora e por dentro continuar úmida depois que ela secar naturalmente ao meio dia isso é para ser feito ao meio dia ao meio dia você vai acender essa vela chamando por essa entidade e pedindo a ele que abra os caminhos principalmente na parte financeira assim que o seu tranca-ruas abrir você conseguir seu emprego você conseguir seu trabalho você conseguir mais clientes você vai oferecer um padê de cebolas ao seu tranca-ruas em uma encruzilhada você vai conversar com ele e vai oferecer isso a ele tá bom? Saravá seu tranca-ruas a próxima simpatia ela tem a ver com o Exu sete labaredas para isso vocês vão precisar de sete velas da cor laranja abóbora sete velas o que vocês vão fazer? vocês vão desenhar uma estrela de sete pontas num cantinho de casa fora de casa para aqueles que tem a superstição de que Exu faz o mal numa varanda ou em um altarzinho ou então numa tábua de madeira né? e vocês vão colocar tá? em cima dessa tábua de madeira sete tampinhas de pitú aquelas cachaças chamadas pitú ou garrafa mesmo sem problema nenhum que seja de aço tá? ou sete cachiçais enfim sete coisas que não vão deixar queimar essa tábua ou não vão fazer ficar perigoso assim de vela dentro de casa ou em algum lugar que possa pegar fogo segurança sempre em primeiro lugar vocês vão desenhar essa estrela de sete pontas é um pouco difícil de fazer mas na hora que você estiver firmando essa estrela você treina bastante em um caderno depois você vai desenhando cada ponta daquela que você estiver fazendo você vai chamar os seus sete labaredas conversando com ele mantendo o pensamento de vocês nesse exu poderoso que ele possa trazer fartura e equilíbrio financeiro na vida de vocês seus sete labaredes é um exu muito simples que ele se contenta com muito pouco né? e que você pode fazer esse axé pra ele que eu já fiz outras pessoas do meu terreiro já fizeram também mas ele tem muita ligação com a estrela de sete pontas com o reino da lira e com a vela alaranjada firma isso faça seus pedidos e assim que os sete labaredas prosperar na sua vida durante sete meses você entre em contato com o pai Rafael Cigano ou simplesmente né? ofereça um agrado para seus sete labaredas você pode fazer um agrado muito simples por isso que é um dos agrados que ele mais gosta é frutas da cor amarela e vermelha ele gosta muito das frutas na cor amarela e vermelha ou então um padê né? padê bem perfumado padê com bastante pimenta né? um padê com bastante cachaça feito né? com farinha também pode ser fubá também ou então farinha flocão e ele vai gostar muito mas até mesmo uma vela de sete dias da cor laranja acesa em nome dele ele vai adorar também tá bom? espero que você tenha gostado desse vídeo meu forte saravá e deixa aí nos comentários o que que vocês acharam desse tipo de vídeo um vídeo para atrair muito mais energia atenção e que as pessoas possam gravar e prosperar cada dia mais porque vocês prosperando vocês se tornam mais agradecidos ao meu canal e se tornam aí pessoas fãs fiéis né? ao meu canal e aos meus ensinamentos meu saravá a todos espero que tenham gostado não esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo um beijo no seu coração boas vibrações prosperidade no caminho de vocês e tchau 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 tchau